Em nome de todos os profissionais da Fiocruz, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês a esse curso, que foi montado e realizado num curto espaço de tempo para ter uma utilidade ainda no início da curva epidêmica. E ele tem informações úteis para todas as pessoas da sociedade, mas principalmente para profissionais de saúde e dentre esses, principalmente para os que estão na linha de frente mesmo, atendendo pacientes portadores ou não do novo coronavírus. Ele vai trazer informações sobre medidas de proteção, uso de equipamentos de proteção individual, manejo clínico mesmo do paciente, sinais de gravidade, com base em outras doenças respiratórias agudas e também sobre notificação de casos durante esse período conturbado e de crise, com uma provável subida rápida do número de casos num curto espaço de tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto